O que falta? Você me chamar de narcisista? Ou de capaxe do patriarcado branco? Puta que pariu, qual é? Seja mais original. Já era. Que que foi? Eu só tô dizendo que é isso que eu tô dizendo. Ela não tem um pensamento que não tenha sido falado por outra pessoa. Nada que não seja pré-concebido. David, isso...